Bem-vindo à nossa série de aulas, todos os dias às 20 horas, ao vivo aqui comigo. Eu sou Sabrina Nunes e hoje eu quero falar com vocês sobre plataforma. Como é que você faz para vender mais utilizando a internet através de uma loja online? E para ter uma loja online, você vai precisar de uma plataforma, que é onde fica a sua loja. Primeiro porque tem um ponto muito importante, muitas pessoas confundem Instagram com loja online. Loja online é quando você utiliza uma plataforma, que através dessa plataforma você automatiza todo o processo de vendas. Fazendo com que assim, você venda de maneira automatizada 24 horas por dia. De maneira que o cliente entra no seu site, sozinho ele escolhe os produtos, adiciona no carrinho, escolhe a modalidade de frete, efetua o pagamento. Automaticamente esse pedido vai para a sua expedição, expedição é onde você separa os pedidos e envia os pedidos para as pessoas. Esse é o processo de uma loja online. E uma loja online, para acontecer, você precisa ter uma plataforma, que é onde fica o seu site, que é onde ficam as suas fotos, que é onde cadastra os seus produtos, que é onde você fica para poder alcançar mais pessoas aqui na internet. Tudo bem com vocês? Sabrina Nunes por aqui, eu criei a Francisca. E ontem não teve aula porque eu fui no evento da Bruna Tavares. Eu já vou subir um vídeo muito legal que eu editei para mostrar para vocês sobre o evento e sobre todas as coisas que eu vi acontecendo ontem no negócio da Bruna. Inclusive, a Bruna lançou um e-commerce recentemente. Então digite a estratégia para participar. Grupo VIP. Então vem comigo. Pronto, aqui. Você pode digitar estratégia para vir para o grupo VIP comigo. E é o seguinte, tem duas coisas, duas, três, três coisas, deixa eu ver se é isso mesmo, quatro coisas grandiosas. Eu estou rodando quatro projetos grandiosos que eu quero contar para vocês, falar com vocês, mostrar para vocês. Eu quero que vocês participem desses quatro projetos grandiosos que eu estou trabalhando neles agora. O primeiro grande projeto que eu estou trabalhando é a migração do meu site, que é a Francisca Joias, para dentro da Bag, que são os meus parceiros, que é a plataforma que potencializa a Francisca, para que a Francisca tenha mais resultado. E aí, junto com a Bag, nós temos o segundo grande parceiro, que é o Bling. Então eu tenho o Bling como parceiro, eu tenho a Bag como parceiro e junto com eles estamos criando um grande projeto de evolução da Francisca Joias. Eu fico muito orgulhosa de tudo isso que nós estamos fazendo, porque quando a gente começa a buscar um parceiro de plataforma, o que acontece? A gente começa a achar que você só vai vender se você tiver um grande investimento em plataforma. Isso não é verdade. A Bag está aí para mostrar para a gente, por exemplo, que é possível você ter uma loja online em uma plataforma simples, barata, eficaz e com atendimento impecável. E sobre plataforma, tem uma coisa muito importante de entender, é que assim, não existe plataforma que não vai te dar problema. Você pode ter a Ferrari da loja online, você pode ter a melhor plataforma, a melhor tecnologia. Só que quando estamos falando de tecnologia, para mim, Sabrina, o mais importante não é que ela dê problema. Desculpa, não é que ela não dê problema. Para mim, Sabrina, o mais importante é que quando essa empresa, quando essa plataforma der algum problema, eu tenha uma empresa parceira para trazer para o meu lado, isso para mim é o mais importante. Isso para mim é o mais fabuloso que possa existir. É ter uma estratégia usando uma plataforma, onde essa plataforma me apoia para que eu possa crescer e que possamos crescer juntos. Hoje, eu utilizo a BAG, tá? E dentro das... Dentro das opções de plataforma, quando você vai escolher uma plataforma, tem algumas coisas que eu levo em consideração. A primeira coisa que eu levo em consideração na hora de escolher uma plataforma é qual é o meu nível de conhecimento, o que eu espero de uma plataforma, quanto eu tenho para investir. Então, vamos pensar comigo. Se eu tenho um nível de conhecimento alto, se eu quero investir muito dinheiro, eu posso ir para uma plataforma onde eu coloco um time de devs, de desenvolvedores dentro da minha empresa para poder fazer isso. Agora, se eu quero investir pouco dinheiro, se eu quero um atendimento ímpar, se eu quero buscar vender mais, se eu quero alcançar mais pessoas, se eu quero fazer hoje com o que tenho hoje, se eu quero trazer e colocar minha energia na venda, existe uma excelente plataforma que vai fazer com que você venda mais, que vai fazer com que você alcance mais pessoas, que é a BAG. E a BAG é o melhor caminho para você sair do amadorismo entendendo que não é só sobre ter uma loja no Instagram. Você precisa ter uma plataforma. Porque é na plataforma que você vai conseguir alcançar mais pessoas mais rápido. É com a plataforma que você vai conseguir automatizar o seu processo de vendas. E se você tem uma plataforma que ela é confusa, ela é difícil de você entender, ela é difícil de você trabalhar, ela é complexa demais, você não consegue alcançar o resultado que você poderia alcançar. Porque o grande segredo para você vender mais aqui, usando a internet, usando todas as estratégias, é você trabalhar principalmente ações de venda em massa. Olha aqui, entrei na VTEC sem nunca ter tido e-commerce e só gasto muito caro. Exatamente isso que acontece. As vezes você busca uma plataforma muito robusta, que tem um nome muito grande, muito maravilhoso no mercado, e você não precisa dessa ferramenta. Você não precisa desse investimento. Esse investimento você pode trazer para dentro do seu produto. Esse investimento você pode trazer para o seu setor de marketing. Esse investimento você pode trazer para o seu tráfego pago. E isso faz com que você alcance mais pessoas e venda mais. Não é a plataforma. Você pode ter a melhor plataforma. Mas se você não tiver estratégia, você não vai vender. Você não vai vender. Você pode ter a melhor plataforma. Mas sem estratégia você não vende. Porque aqui na internet nós precisamos trabalhar mais processos de vendas. E para trabalhar mais processos de vendas, você precisa ter uma estrutura. Sabrina, você indica a BEG por ter patrocínio deles ou porque você gosta mesmo? Eu indico a BEG por três motivos. Uma, porque eles me pagam para isso. Dois, porque o meu site é na BEG. Três, porque eu acho a melhor ferramenta para quem tem pouco ou médio conhecimento e quer investir pouco para ter uma boa plataforma com alta performance. Para mim, é o melhor custo-benefício do mercado. Por isso que eu indico a BEG. Faz sentido para vocês? Eu assinei a BEG hoje. Tu usou meu cupom, Nath? Usa meu cupom, gente. Eu não fico mandando o povo usar meu cupom. Vou até mandar uma mensagem para o Pedro agora. Eu esqueço. Pedro, eu esqueço de mandar os outros fazerem meu cupom. Eu estou aqui agora fazendo uma live sobre a BEG. Olha isso. E eu esqueço de mandar as pessoas usarem meu cupom. Como é que nós vamos resolver esse problema, Pedro? Vamos lá. Sabrina, seu site não é na Vetex? Não. Meu site não é na Vetex. Meu site é na BEG. E eu mudei da Vetex por custo e falta de atendimento. O meu custo com a Vetex era mais ou menos 25 mil reais mês com uma agência. E mais 3% do faturamento. Mais ou menos 25 mil reais mês e 3% do faturamento. Então, para a minha estrutura, para o que eu quero, eu decidi usar esse dinheiro dentro da minha operação no marketing, na estrutura, em produto. Ou, qual que é meu cupom, gente? Bora. E aí, eu gosto muito da combinação de BEG com Bling. BEG e Bling, para mim, são a combinação perfeita. Ó, entrei na BEG no custo, comprei para você. E agora, como é que eu faço para sair da Vetex? Já paguei um absurdo? Sim, é muito caro. Eu também sei. Eu estava na Vetex e é muito caro. E aí, por isso que eu fiz a migração para a BEG. Para a minha operação, para o meu negócio, hoje faz muito mais sentido. Ó, tem dois meses por um real. É só usar o cupom 2 meses, Sabrina. Um real na BEG. Ótimo. Sabrina, fala sobre as opções de pagamento da BEG. Elas são boas? Eu tenho problema de cancelamentos com outras. Vamos lá. Dentro da BEG, hoje, o que nós estamos utilizando é o... Deixa eu ver qual que é o gator que nós estamos usando. Não é Mercado Pago. Espera aí. Deixa eu chamar o Felipe aqui que ele me salva. Deixa eu ver. Já perguntei aqui para o Jesus e para o Felipe qual que nós estamos usando. Peguei o Bling esses dias. Estou fazendo a migração de RP e testando a BEG. Arrasou. Parabéns. Tenho loja integrada. A BEG é do mesmo nível? Cleiton, o que acontece? Existem algumas coisas que em cada ferramenta, em cada plataforma é diferente. Então, você tem que ver o que você valoriza. Então, no meu caso, eu vou te explicar o que eu valorizo. Eu queria um checkout de uma maneira completamente diferente que não tinha no mercado. A BEG desenvolveu esse checkout. O gateway de pagamento que eu uso hoje é pagar-me. Então, eu utilizo pagar-me dentro da BEG com Bling. Tá? Por que que eu migrei? A gente acabou... A BEG acabou de desenvolver. É o BEG, é a BEG. Eu não sei como é que o Pedro gosta que chama, mas eu não acredito que ela tenha sexo. Pode ser O ou A. Mas vamos lá. Vamos entrar na polêmica, então. O Pedro, que é um dos sócios da BEG, criou pra mim um checkout diferente na BEG. A gente tá acabando de testar esse checkout e ele vai ser liberado pra todo mundo essa semana. Então, eu acho que vale muito a pena, não só pelo checkout, mas por outras coisas. Por exemplo, tava muito difícil pra nós indexarmos, voltar ao posicionamento de SEO que nós tínhamos antes. Como o site da BEG é super humanizado e ele é um site que ele é amigável com o Google, isso fez com que nós conseguíssemos estar recuperando o nosso ranqueamento de SEO. Então, pra mim é muito fácil. Tá? Vocês me fazem as perguntas que vocês me complicam. Tiny e Bling. Eu decidi a Tiny. Me fala por que devo ir. Cara, você decidiu? Assume o que você decidiu. Eu sou Bling. Eu sou Bling. Eu prefiro Bling. Eu prefiro Bling. Mercado pago, pago seguro. São muito robotizados, cancelam tudo. Eu tô usando o Pagar.me. Eu tô usando o Pagar.me hoje. Tá? Consigo mudar de Nuvem Shop pra Beg? Consegue. E você consegue ainda usar um checkout, um código meu que é Sabrina. Deixa eu ver aqui o código. Pera aí. Sabrina. Dois meses, Sabrina. E aí você ganha dois meses por um real na Beg pra você experimentar. E no Bling você pode usar Sabrina no NIS 40, que você ganha desconto também. Eu adoro Pagar.me. Tô usando o Pagar.me e não tá cancelando nada. Cupom da Sabrina na Beg. Dois meses. Assim, ó. Dois meses. Sabrina. Pronto. Só é um real. Todas as vantagens que a Vetex oferece a Beg tem? Não, não tem. Não tem. Só que você tem que escolher as guerras que você quer lutar. Porque a Vetex também não tem atendimento. Você não fala com o atendente lá. Você precisa de uma agência. Então, pra mim, pro meu negócio, parar de pagar percentual sobre venda. Porque a Vetex cobrava 3%, tá? E vir pra Beg, pro meu negócio, foi fenomenal. Tá? Giovanni perguntou, Beg ou Shopify? Eu nunca trabalhei com Shopify. Eu estou trabalhando com Beg. Estou muito feliz. Obrigada. principalmente agora, depois que eles implementaram o novo check-out. O novo check-out é essa semana que subiu pra mim. Então, assim, eu tô louca pra poder colocar todas as funcionalidades, trabalhando, pra poder mostrar pra vocês como é que ficou tudo. porque eu tenho certeza que na hora que a gente colocar todo o check-out, todas essas coisas ok, nós vamos bombar demais. Que a nossa taxa de conversão vai aumentar. Tudo isso vai acontecer. Qual o percentual da Beg nas vendas? Não tem percentual, não. A Beg não cobra percentual, não. 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 O que você acha da plataforma Trey? Não conheço. Eu posso falar do que eu conheço. O que eu conheço e tô usando hoje. Beg. Tô usando Bling. Tô usando Kint, que eu acho fenomenal. Que é uma ferramenta que ela integra com Bling. E aí você pergunta pra ela, qual foi a minha venda hoje no WhatsApp? Ela te manda automaticamente no WhatsApp qual foi a sua venda. A Beg possui vários layouts prontos, inclusive layouts meu. Tem layout lá que foi eu que desenvolvi. Show? Comenta estratégia aí. Deixa eu ver quem quer fazer uma pergunta sobre plataforma. Só pedi pra entrar aí. A Black suporta um alto fluxo de clientes querendo comprar sem cair. Cara, nunca tive problema de queda com a Beg, não. Tive problema de migração, porque migrar dá trabalho mesmo, né? Eu não preciso mentir pra vocês. Nossos desafios foram de migração, mas agora tá tudo solucionado. Tem plano na Beg a partir de 50 reais, mas você pode entrar na Beg com o meu cupom, que é 2 meses, Sabrina. Quint, assim, ó. É arroba QuintBR. Deixa eu ver como é que é que escreve. Deixa eu ver como é que é que escreve. Ah, mas peraí, ó. Eu assinei a Beg, dependendo do plano, cobra percentual. Ao invés de usar o mercado pago, usa Beg Pay, aí não paga percentual. Mas aí são escolhas. Tem vários planos lá e você escolhe o que você gostaria de ter. Eu acho que vale super a pena, sabe? O que eu mais gosto de lá é o atendimento mesmo. Pra mim, o atendimento lá é fenomenal. E isso não tem preço, né? Boas, vale a pena pra mim que sou representante de marca de semi-joias ou pra quem tem a própria marca? Cara, mesmo se eu fosse representante, eu teria um site. Porque daqui a pouco você vai criar a sua marca. Daqui a pouco você vem pra limpeira pra criar a sua marca, entendeu? Daqui a pouco você faz isso. A Beg tem que ter CNPJ? Não, dá pra você começar com o CPF também. Mas a pergunta é, se você quer começar um negócio pra crescer, pra evoluir, pra ganhar dinheiro, por que você não quer ter um CNPJ? Não, eu que lute com a migração também, minha amiga, é porque eu também lutei com a migração, viu? O Bling é o RP. É o RP que a gente usa. Meu cupom na Beg é dois meses, Sabrina. Assim, ó. Dois meses, Sabrina. O que mais? Quem chamou aqui quer entrar pra tirar dúvidas sobre... manda aí sua dúvida sobre ferramenta, migração, integração? Lembrando que esse mês tem nosso evento, né? Hoje eu vou trabalhar pesada aqui pra poder fazer as coisas do evento. Tô tão feliz com tudo. Deixa eu contar pra vocês meus projetos? Deixa eu contar que eu tô muito fofoqueirinha, eu tô muito doida pra contar tudo pra alguém. Deixa eu contar pra vocês, então. Posso contar? Vocês me autorizam a contar? Posso contar? Então, eu vou contar aqui quais são meus quatro grandes projetos pra vocês. Primeiro grande projeto é a migração da Francisca pra Beg, junto com o Bling, que eu acho que vai ser um sucesso incrível de tudo que a gente tá construindo. E vocês vão ficar sabendo e conhecendo tudo. Segundo, eu vou lançar um suplemento, eu não sei se vocês viram, direto eu tô mostrando pra vocês. Ó, foco e energia. Hoje eu preciso de quê? Foco e energia. O que que eu preciso hoje? Foco e energia. O que que eu preciso hoje? Foco e energia. Lembra? Tô sempre falando com vocês. Então, eu vou lançar esse nosso suplemento. Outra coisa, outra coisa, eu vou lançar pra vocês a nossa... A nossa... A nossa... Nosso evento, né? Lá no nosso evento eu vou lançar isso aqui. Mas eu tenho mais duas coisas, tá? Então, ó, lançamento da Beg, lançamento do meu suplemento, eu vou lançar um software de WhatsApp. Um software exclusivo pra você mandar mensagem no WhatsApp, responder o WhatsApp. Ó, o Gui já tá na ativa aqui. E eu ainda tenho ingressos pro nosso evento. Nosso evento vai acontecer em São Paulo, final de semana que vem. Então, sexta, sábado e domingo que vem. Vai ser em São Paulo e vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Vai ser um evento intimista, um evento menor. E, cara, assim, eu e meu time estamos preparando um evento como nós nunca fizemos. Sabe? Cheio de estratégia, cheio de dinâmica, um evento bem bacana. E, ah, eu tô muito feliz com tudo que a gente tá construindo, a gente tá criando e como a gente vai fazer isso juntos, junto com vocês, né? Na verdade. Porque o evento não é pra mim, não é sobre mim. O evento é pra nós, é sobre nós. E vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Então, o Gui deixou até o telefone dele aqui, ó. Chama o Gui, que o Gui vai te atender, vai liberar seu ingresso pra você vir no nosso evento com a gente. O somante, cê tá? Tchau. 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 Fechamos, então, galera. Quando vai lançar o software? Lá no evento. Lá no evento. Combinado? Beijo, beijo, beijo. Vejo vocês no evento. Vejo vocês usando bag. Vejo vocês usando tudo. E até a próxima. Tchauzinho.